Fala galera, esse é o segundo Curiosidades do Patins Street Joelheiras Lazy Legs Você tá pensando que ter um patins de carbono hoje em dia Que ter toda essa tecnologia à sua mão é ostentação? Não, não, não! Na década de 90, ostentar no rolê era ter essa joelheira Lazy Legs Não tinha maior ostentação no rolê do que você pegar e arrastar as suas joelheiras Lazy Legs No asfalto, era radical demais Vini Augusto, o Vini, ele que é local da pista do Arikanduva Atleta amador de São Paulo Vem mostrando umas manobras no seu Instagram incríveis Agora chora nessa manobra que é de bugar a mente Não, pera, calma, calma, calma É normal errar, é normal errar Amarra o Cardafio, isso, parceiro inteligente, amarra o Cardafio Olha pra essa manobra do Vini True Spin Top S, Stepper Oversoul Pra transfer, Hurricane Top S, pode jogar o selo Fábio Enes Olha esse desastre que Carlos Bernal, patinador espanhol, mandou Cara, se é desastre insano pra morte Tem que ter o selo Carlos Dianovski E pra fechar o Curiosidades do Patins Street de hoje Eu indico pra vocês o vídeo clássico Profile do Daciel de Jesus da Metamala Vol. 2 O link do vídeo está na descrição deste vídeo Inclusive os outros conteúdos citados aqui no Curiosidades do Patins Street Estão na descrição também Não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar pros amigos E de se inscrever no canal pra você não perder mais nenhum vídeo novo E de se inscrever no canal E de se inscrever no canal